Nossa mãe, se ele deu esse grito, aí as coisas vão complicar, não é mãe? Lourenço, eu escutei Lourenço, vem, eu tava pensando em você e ficar com você, vem então, vem, vem aqui, vem, vem Lourenço, vem, vem Lourenço, então volte para o armário. E agora, volte para o armário. Volte para o armário. Vai Lourenço, eu preciso arrumar aqui, volta para o armário então, vai, ou vem. Então vem Lourenço, vem, então volte para o armário. Vem ou fique longe de lá. Então vem Lourenço, vem, vem Lourenço, vem ficar comigo aqui, vem Lourenço, vem, vem Lourenço, vem Lourenço. Faz um esporte, vem Lourenço, vem, vem Lourenço, vem Lourenço, vem aqui ficar comigo, vem, ó, 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 vem Lourenço, vem, vem Lourenço. Faz um esforço e vem Faz um esforço e vem Um, dois, três, é Faz um esforço e vem Volte para o armário E agora Volte para o armário Uma vez o papagaio apareceu Incrível Pus até uma escada Para vir checar Se não era uma afiação Pensei que ele no começo estava aqui O papagaio estava aqui Nesse lugar Paralisado Olhando Com essa cara Começar a limpeza Porque se não Tem que fechar ele Porque ele ataca a vassoura Precisa começar a limpeza Agora Não tem mais para onde escapar Sujeira para tudo quanto é lado Pessoal Aqui eu vou tentar fazer ele comer Esse morango direto da granja Por aqui assim Não dá pessoal Por causa da goiaba Verde Vem muita mosquinha aqui Tem que agora lavar Limpar tudo aqui Banana Vem na banana Aquelas mosquinhas Essa banana ainda dá para aproveitar Vem ver o que dá para aproveitar aqui 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 Vem ter sujeira aqui Morango direto da granja Vem ter sujeira aqui Olha Quer eu saber? Já está bebendo mãe? Ou não? Você está com cara de louca Sabia? É de conviver com você Cadê? Cadê o perigoso? É, o perigoso já tá no volte para o armário. Não, não vai soltar ele que eu preciso limpar o quarto dele. Não, não me solta ele que eu... Mas é sério, não solta ele que eu tenho que limpar o quarto dele inteiro. Lavar aqui, passar pano. É, certo. Impressionante. É, é mentira então. Cadê aquele negócio com aquele... Tem um negócio lá que passa. Lorenzo, volte para o armário. Então, volte para o armário. Com o celular não dá para fazer, pessoal. É muita sujeira. Olha. Não. Tem que limpar tudo, pessoal. Depois eu mostro como é que fica. Já passou para cá, né, Lourenço? Ih, Lourenço! Super agressivo. Olha, ele faz serrapilha, pessoal. Lourenço. Lourenço! 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 Olha o sururu! Caldo da sururu! Olha o caldo de sururu. Olha o caldo de sururu. Agora não tem mais esquema de voltar para o armário. Vem aqui comer morango da granja. Vem. Vem. Vamos desinfetar agora aqui com produto químico. Vem, Lourenço. Vai. Vamos. Vem. Vem. Lourenço, vem. Vamos. Vem. Vem, Lourenço. Ó, caldo de sururu. Ó, caldo de sururu. Ó. Ó. Vem, Lourenço. Pra cá, Lourenço. Lourenço, é pra cá, vem. Lourenço, vem. Vem, Lourenço. Lourenço, vem. Leide. Era você que eu tava procurando, Leide. Mas tudo que tem fora é daqui. Vem aqui, Lourenço. Vem, Lourenço, vem. Lourenço, vem. Lourenço, vem. Lourenço, vem. Lourenço, vem. Nino, calma. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Leide. Ela comeu meio coco Já a Mingolina Tá escutando o que eu falei? E a Mingolina vai comer tudo Ih, meu Deus Ela é muito morta de fome Ela comeu meio coco Então, preciso pôr agora pra porpeta É, eu não tenho Agora não tem como Coração, é ruim, né? Não pode deixar ela sem Não pode uma vez Ah, eu sei Poder não podia, né? Quem tem que comer é a Lady E essa daqui precisa de gente mais um pouco Tenta ver o que dá pra fazer aí, mãe Agora você me deixa ensinar aí pra mim? Cuidado, elas não derrubarem na cama Você vai ver que decepção Isso daí cai no teu lençol Peraí Para as ruas aí, ó Pronto, já caiu Vem pra cá Poupeta, calma Calma, poupeta Eu vou preparar pra você também Vem Vem, poupeta Ó, ó aqui, ó Vem Vem, poupeta Ó, ó, ó Vai Começar a gastar dinheiro agora com isso daqui direto Pra ver se levanta de fundo Põe a poupeta Tá comendo, entendeu? Maravilha Tem que sair pra comprar mais Lourenço, vem pra cá Ah 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 Olha! O Vídeo sei lá comer. Olha isso aqui, olha! Não, não, por Pedro! Não, não, por Pedro! Vem! Olha! Vem! Vem! Então vem! Vem, Mingolina! Vem! Ela comeu tudo! A Mingolina comeu tudo! Não deixou a coitada comer! A Mingolina tá comendo! Essa Mingolina aí... Ah, ela tá fortona, né? Mas ela quer também! Ela não precisa! Não precisa! Não precisa! Você já é uma baleinha! Você já é uma baleinha! Uma ex-baleinha! Olha a Lady! A Lady tá comendo! A porpeta precisa mais um pouco também! E acabou? Tem ainda mais um pouco! Acho que é muito salgado! Ah, não é! Tem que começar... Nada! Tem que começar a comprar todo o disco! Daí dá um pra porpeta! Pra porpeta e pra lei! Dinheiro! É o dinheiro! É a mesma coisa que... Que sustentar burro! A Pandeló! A Pandeló! Olha lá, feitadinha! Ah, não! Não! Mingolina, você já tá uma baleinha! Não! Não! Não, Vitor! Não deixa! Ah, vai! Não tem mãe! Corta o coração! Tem que dar pra todos! Ah, não! Vai, vai, mãe! Vai! Chega de ser egoísta! Deixa! Deixa! Olha aí! Não pode! Olha! Ainda derrubou tudo! Ainda derrubou tudo! Pra minhas baratas! Coitada! Vai! Vamos pôr um pouco pra ela! Não! Vai! Vem cá, por favor! Vai! Ah, deixa eu pôr uns dois, três aí pra ela! Vai! Você não come mais! Chega! Você tem uma baleia enorme! Calma! Ó! Vou trazer um pouco pra você! Pera aí! Ué! Vê se você acha a porpeta aí pra mim! Vou pôr um pouco pra ela! Vem! Vem! Vai! Ó! Zua chatonilda! Ó! Hein, Lourenço! 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 Vem! 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 Tá comendo a bananinha amassadinha! Bananinha amassadinha! Bananinha amassadinha! Bananinha amassadinha! Ana trinta da. Uau! IPadinha amassadinha! Boa! Os! Morando me agudo! Com chance! Lindo, não vai aí! Não! Olha, a porpeta precisa comer mais um pouquinho, mãe. Ah, meu Deus do céu, isso aqui agora virou uma bagunça tremenda. Ah, vai ter que comprar uns quatro, cinco. Uma bagunça tremenda. Vou pegar uns vinte reais, vou comprar uns quatro, cinco. Pra dar pra porpeta, pelo menos, e pra leide. Tem que ser escondido, mas dá pras duas que tá fracas. E elas não vão comer mais as rações duras igual pés. É, então, precisa pôr... Aí elas não vão comer a ração. Eles são gatos fogos. Esses gatos aqui é fogo, pessoal. Não tem mais condição não, estão ficando difíceis as coisas. Ficando pesado o negócio. Não, não. E vai dinheiro, cara. E vai dinheiro. Vem, Lourenço, comer. Vou ter que trabalhar em três YouTube, mãe. Não vai dar mais, não. Ó. Ainda chegou as ações deles. É logo essas daqui que eles comem sal, não. Mesmo assim, eles não querem comer. Aí... Começa a ficar difícil. Vamos comprar os sacos de dez quilos. Citronelle. Lourenço. Vem, Lourenço. Angolina, aguarde. O Lourenço vai vir aqui com você, tá? Fica aí. Vem, Lourenço. Hoje é dia de treino de voo. Vem, Lourenço. Vamos. Vem, vem voar. Vem, Lourenço. Briga. É com você. Pessoal, a briga não é com ele. Mas eu vou fingir que é mesmo. Só pra... Só pra provocar ele. Já vai comer a goiaba branca. Antes que estrague. Comeu. Pra ele é um café da manhã. Vamos trazer ele pra comer. Antes que os mosquitos... Dorme. Mingolina. Pois vai a refeição. Nossa, cara. Tem que tirar esses mosquitos daqui. Tô abrindo aqui, pessoal. Tá difícil, cara. O negócio tá vindo no morango aqui, pessoal. Não tá mosquitos. Só matar uma por uma, toda hora, cara. Um dia que você põe fruta, começa a encher desses bichos. Aí também fica as frutas podras. Bananas, tudo. Começa a encher de mosquinhos. Mingolina, vem. Vem, Lourenço. Vem pra cá, vai. Vem. Vamos comer goiaba da granja. Tchau, 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 tchau. Oi, Lourenço. Ele veio aí? Não, tá no varal. Eu preciso sair com uma cumbuquinha dessa pra comprar agora as cumbucas, mãe. Vem, Lourenço. Vamos lá, papá, vem. Vem, vem. Come agora aqui sua cenourinha. Oi. Oi. Come sua cenourinha. Aí depois vamos lá, papá. Vem. Vamos lá. Vamos, meu Lourenço. Mãe, tá nascendo as peninhas dele. A coisa mais linda. Ele parece um velhinho grisalho. Nasce pelo. Não é pena. É uns pelos. Aí esses pelos viram um tubinho. Esse tubinho sai a peninha de dentro. É tão pequena que vem como um pelo. Parece um fiozinho. Nesse fiozinho vira a pena. É incrível. Ele tá todo tiozão grisalho. Nossa, ele tá muito bonito agora, ó, meu. Tá a fase mais bonita esse papagaio. Tá na melhor fase dele, cara. Nossa. Olha lá o tiozão grisalho ali. Tiozão grisalho? Você achou engraçado que você tá o tiozão grisalho? Olha lá, ó, pessoal. Nasce tipo uns pelinhos, ó. Mas isso daí vira as penas. Não dá pra acreditar, né? Deus é perfeito. Vai, Lourenço. Vamos lá pro teu quarto, vai. Melhor coisa é você ficar em segurança lá. Hoje tá frio um pouco. Ai, meu Deus. Aí o negócio de um coco por dia, diga adeus, anemia, né, mano? Vamos lá, vai. Coco por dia, diga adeus, anemia. Um coco por dia, diga adeus, anemia. Um coco por dia, diga adeus, anemia. Ah, não sei por que que eu comprei esses coco anão. Coco pequenininho. Tava R$1,70 e pouco. Eu prefiro pagar R$2 e pouco. Quer dizer, era R$2,00, né? Agora aumentou tudo. Minha mãe não tem jeito. 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 Vamos ver se as aparências enganam. Eu já vi coco menor que esse daqui, com uns 300 ml de água. Mas vamos ver se as aparências enganam. Mais uma ele estoura. Tá dura, hein? Cara, esse coco aqui tá num jeito, hein? Vai ter poupa pra caramba. Tá com até pressão. Vamos ver. Bom, pessoal, isso aqui é um vídeo de sexta-feira desejando um ótimo fim de semana a todos vocês. É... Vou falar a verdade pra vocês, eu não tô me sentindo nada bem, eu vou evitar bebida aí porque eu passei mal agora esses dias aí, tô começando a sentir uns efeitos muito devastadores no meu corpo, não quero... Caramba, vai ter um coco grande, hein? Vamos ver se valeu. Tô comprando que aqui tem meio litro esse negocinho, acho que já vai acabar. Ah, tá uns 200, 200 ml de coco pequena. 1,70, tá bom, né? Um coco grande dentro, hein? Tá legal. Bacana. Só esse coquinho aqui dentro já custa. Não tem senhora fazer o papagaio comer. Come isso daqui. Vamos tentar, né? Não custa nada se ele prendesse. Tá um pouco gelado. Olha, Lourenço, sentiu gelado, né? Tá gelado e ele não fogo. É fogo, né, não? Ele tem medo de coisa gelada. Não é, vai pro pulmão dele quando ele respira o troco do ar com o negócio. Ah, não tá... Ah, afeta o pulmão do papagaio. Qualquer coisa tá na boca. Ele vai o gelo, vai pro pulmãozinho dele e zoa ele. Como mata? Ele tem medo de coco. Foi sozinho. Para! Vem, Lourenço, vamos pro teu quarto, vem. Vem, Lourenço, vem, vem. Lourenço, vem. Vem. A briga é com você. Agora a briga vai ser com ele mesmo. Vamos fazer a briga ser com ele. Eita! O que que foi que aconteceu dessa vez? Perdeu o dom da visão? Põe, terra de cego, quem tem um olho é rei. Mãe, a mingulina perdeu o dom da visão agora, do nada. Por quê? Mãe! Meu Deus, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que que foi, mingulina? Ô, mãe! Olha, pessoal. Dá pra acreditar o negócio desse? A gata perdeu o dom da visão. O que que será que aconteceu com ela, cara? Cara, eu tenho que arrumar essa casa, cara. Urgentemente. Muita bagunça. A briga é com você! Era mentira, Lorenzo. A briga não é com você. É mentira, tá bom? Era zoeira. Tava brincando, amor. A briga não é com você, não. Um, dois, três. Lorenzo, vem! A briga não é com você. Não, não, Lorenzo, o coco, vai. Tenta pensar assim, ó. Um coco por dia, diga adeus anemia. Um coco por dia, diga adeus anemia. Um coco por dia, diga adeus anemia. Um coco por dia, diga... Vai, tenta dizer adeus, vai. Então vai comer, ó. Ó, tem tanta coisa. Vai. Ah, Lorenzo, o coco... Por que que você acha que um coco é...